Mas pelo contrário, por termos tanto a dizer, as palavras perdem o sentido. Mas mesmo assim, diante da impotência das palavras, me arrisco em nome desta casa, dos seus amigos, seus companheiros de jornada, me prestará o último minado. José Eduardo Santana da Cruz, seu nome de batismo, esse Zé que honrou até o último suspiro a missão que a vida lhe confiou, cuidar dos seus, lutar com a sua gente e levar o nome do seu país, pau a pico, a todos os cantos. Arrisco sem medo de errar, o maior político que Casa Nova já conheceu. Habilidades únicas, dono de uma oratória invejável e um jeito único de fazer política. Audigo, posicionado, firme, temido e destemido, qualquer adjetivo que nos leve ao sinônimo, de força e coragem, são perfeitamente aplicáveis a ti. Hoje, mais uma vez, você surpreende e para a cidade inteira. O Zé do mundo, o boca-porca, o cachaceiro, o homem de coração de menino, agora se cala. Quem imaginaria que numa terça-feira, numa sessão solene, a sua voz não seria ouvida, o seu posicionamento não seria destaque. Mas é, você que foi pai de muitos, que fez o ciclo mais difícil do plano terrível, recebe desta terra, deste povo, dessa gente, o maior de todos os reconhecimentos, a imortalidade do seu legado, da sua história e do seu nome. Você sai de nossas vidas e entra definitivamente na história do seu povo. Até um dia, grande mestre, eterno professor, nosso Zé do Arco. Tô com saudade de tu, meu desejo, tô com saudade do beijo e do bem, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso. Chore, chore, chore. Tô com saudade de tu, meu desejo, tô com saudade do meu coração.